Bolinho recheado com milho Ingredientes 2 xícaras de leite 2 ovos 2 latas de milho escorridas 1 colher de chá de sal 1 colher de sopa bem cheia de manteiga 1,5 xícara de farinha de trigo 2 ovos batidos para empanar Macarrão cabelo de anjo cru e esmagado a gosto Mussarela a gosto para rechear Óleo para fritar, bata o leite, os ovos, uma lata de milho, o sal e a manteiga no liquidificador Despeje em uma panela e adicione a outra lata de milho e a farinha Misture bem Ligue o fogo e cozinhe, sempre mexendo, até a massa soltar da panela Espere esfriar e faça bolinhas com a massa, colocando um pedaço de mussarela no meio Passe os bolinhos no ovo e depois no macarrão Frite em óleo quente até dourar e sirva Bully